Olá, mulheres, bom dia. Aqui é a Alessandra, do Amor à Palavra, e nós estamos lendo o livro O Poder da Oração para as Mães. Seus filhos precisam do seu amor e da sua intercessão. O livro é de Marla Lupoisei, da editora Thomas Nelson, e hoje nós iremos ler o capítulo de número 11. Ouça a voz de Deus acima do ruído da vida diária. Encontre tempo para os momentos de quietude, quando Deus sussurra e o mundo está barulhento. Às vezes, ouvimos as pessoas dizerem, Deus me disse isso e aquilo, e em segredo nos perguntamos, como você sabe que era Deus? Elizabeth Alves escreveu, a frase, Deus falou comigo, é uma das mais mal interpretadas entre o seu povo. Ela pode criar mal entendido, confusão, dor, rejeição, ciúmes, orgulho e outras reações negativas. Talvez já tenha se deparado com alguém que tenha facilidade para ouvir a Deus. Se não estiver familiarizada com a frase, Deus me disse, ou não sabe como ouvir a voz de Deus, talvez você se sinta inferior, achando que Deus nunca fala com você. Não se preocupe se nunca ouviu Deus falar com você por intermédio do Espírito Santo. Acredito que você começa a discernir a orientação dEle à medida que a sua vida de oração fica mais ativa e poderosa. Você o ouve falar na sua mente e no seu coração quando a sua comunhão com Deus se aprofunda. O desenvolvimento da capacidade do ouvir ativo e um espírito calmo e expectante são as chaves para escutar o Senhor. Lutamos como mães com ocupações e distrações e também com estresse emocional como a exaustão, a depressão, o medo, a raiva, o pesar e a ansiedade. Satanás ama aumentar o caos emocional na nossa vida para nos impedir de caminhar em comunhão com Deus. Ele enche ao máximo o nosso dia com distrações barulhentas no seu esforço para nos desconectar de Deus. Por que somos tão viciados em atividades e barulho? Por que tememos ficar sozinhas com os nossos próprios pensamentos? Temos medo do silêncio e da solidão. Evitamos a comunhão pacífica com o nosso Salvador porque tememos não sermos boas o bastante sem todos esses nossos afazeres. Temos medo do que Deus pode nos dizer ou nos pedir se ficarmos sentadas tranquilas por tempo suficiente para ouvi-lo falar. Não temos muita certeza de como lidar com a responsabilidade sagrada de ficarmos calmas e sabermos que Ele é Deus. Veja Salmos 46, 10. Nas escrituras, principalmente no Antigo Testamento, Deus, em determinados momentos, falou em alto e bom som com seu povo. De acordo com Jó 46, Deus uma vez falou com Jó no meio da tempestade. Abacuque conheceu o som de Deus falando com ele, Abacuque 2, 2. Em 1ª Reis, 19 e 12, Elias descreveu o som de Deus falando como um murmúrio. Deus já falou conosco por meio da revelação natural, a sua criação, e da revelação especial, a sua palavra. Ele, às vezes, também escolhe se comunicar conosco por intermédio de outros métodos, como livros, filmes, vídeos, sermões, nossas conversas com outras pessoas e nossas experiências pessoais. Quando oramos fielmente pela resposta de Deus, podemos ouvir essa resposta das maneiras mais inesperadas em um tempo espontâneo e surpreendente. Às vezes, Deus nos fala no que parecem ser os momentos mais caóticos e estranhos. A voz dele, a voz do Espírito Santo falando no nosso coração, atravessa o ruído da nossa alma quando ele esclarece a sua vontade e a sua mensagem. Nunca ouvi audivelmente a voz de Deus, mas ouvi o Espírito Santo falando no meu coração. É inconfundível. Elizabeth Alves escreveu que ouvimos a voz de Deus no auditório da mente. Ouvi a voz de Deus com mais frequência quando estava aguardando e orando a respeito de uma questão importante na minha vida ou na vida dos meus filhos, ou passava de um estágio da vida para o seguinte. Por exemplo, vários anos atrás, comecei a trabalhar meio período como escritora para uma empresa especializada em otimização para ferramentas de busca. Gostava de fazer esse serviço, mas não tinha certeza se o trabalho era a vontade de Deus para mim na época. Precisávamos complementar a renda, mas a minha agenda já estava lotada, tendo de cuidar do meu marido e dos meus dois bebês, manter a nossa casa, escrever livros e ministrar para as minhas leitoras. Certo dia, estava brincando com a minha filha no nosso quarto, quando ouvi o Senhor dizer claramente, vou suprir essa necessidade de outra maneira. Sabia que Ele se referia à nossa necessidade financeira. A partir daquele dia, senti paz, enquanto esperava para ver o que Deus reservara para a nossa família. Durante esse tempo, continuei a aceitar as missões de otimização para ferramentas de busca, confiando que o Senhor revelaria o Seu plano para a minha vida. Vários meses depois, meu agente literário me telefonou com a boa notícia de que este livro seria publicado. Recentemente, levei o meu filho e a minha filha para brincarem no McDonald's. Evan adora correr pelo lugar todo, escalando todos os brinquedos, correndo pelos túneis e depois descendo pelo escorregador cheio de curvas. No limite da área de brinquedos, há um portão alto e estreito com uma fechadura. Nunca notei o portão antes, mas Evan, certo dia, pulou nele e começou a balançá-lo. Ele jogou a cabeça para trás e soltou uma gargalhada quando a porta fez um som estridente. Ri da alegria dele. Ele é um menino tão alegre, amoroso e confiante, e isso dá grande alegria ao meu coração. De repente, a voz do Espírito Santo atravessou alta e clara a minha mente. Ele vai chacoalhar as portas. De repente, a minha perspectiva mudou e Deus me permitiu ver meu filhinho através de novos olhos espirituais. Esse pequeno tem um futuro poderoso à espera dele. Acredito que Evan se envolverá em um ministério influente. Mais tarde, disse ao meu marido que essa impressão do Senhor significava muito para mim, porque sentia que ele me dava duas certezas. Primeira, que o meu filho se envolveria em algum tipo de ministério poderoso. E segunda, que o meu filho viveria. Um filho prematuro e frágil exige muita energia, tempo e esforço, esperando e orando para que ele simplesmente viva um dia após o outro. Você investe todo o seu ser apenas tentando ajudar o seu filho a fazer isso. Depois dessa verdade dita pelo Senhor, senti grande paz no meu espírito. João 14, 26 descreve o Espírito Santo como nosso conselheiro, consolador, auxiliador, guia e advogado diante do Pai. Gosto de uma tradução da Bíblia que diz, Mas o advogado, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele ensinará a você todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu lhe disse. Em 1 Coríntios 3, 16, Paulo pergunta, Vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se você é cristã, possui o Espírito de Deus vivo, palpitante e animando no seu íntimo. Conforme você aquieta a sua alma e se agarra às orações e exílio, você o ouvirá mais claramente. A habitação do Espírito Santo guia o seu espírito e lhe dá sabedoria em relação aos seus filhos. Você para de ter medo da solidão e do silêncio, a fim de, na verdade, aprender a abraçá-los. Já ouviu o ditado, Salte e a rede vai aparecer? Deus às vezes pede que saiamos corajosamente em fé e obediência e depois revela o nosso próximo passo. A minha amiga Jody me lembrou certa vez, Deus raramente está adiantado, mas Ele nunca está atrasado. Quando precisarmos dar o passo seguinte, Deus revelará que escolha quer que façamos. Sabemos pelas Escrituras que Deus não só nos ouve, mas também nos vê na nossa aflição. Eis um exemplo pungente de Gênesis 16. Deus tinha prometido dar um filho a Abraão e a Sara, um herdeiro que seria o pai de muitas nações. No entanto, Abraão e Sara estavam cansados de esperar e escolheram resolver o assunto por conta própria. Abraão engravidou a serva de Sara, Agar. Sara começou imediatamente a desprezar e a maltratar Agar e a serva fugiu para o deserto. A Bíblia diz, O anjo do Senhor encontrou Agar, perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo, multiplicarei tanto seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, Você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado, Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, Teria eu visto aquele que me vê? Gênesis 16, 7, 13. Nessa passagem, Agar chamou Deus pelo magnificente apelido El-Roi, o Deus que vê. Todos os envolvidos na história de Agar sofreram com a desobediência de Abraão e Sara. Mas Deus ainda tinha um plano para Agar e para o seu filho Ismael. E a partir da história dela, descobrimos o tesouro desse nome poderoso, mencionado só uma vez em toda a Bíblia. El-Roi é o Deus que nos vê e nos ama de todo jeito. Ele guia até mesmo os que desobedecem e protege aqueles que terminam como vítimas da desobediência de outros. Ele tem um plano amoroso para todas as mães e para todos os filhos. O nosso coração, da mesma maneira como fez Agar, explode de alegria quando descobrimos que ouvimos Deus, nosso Pai, que também nos ouve. Quando Ele fala ao nosso coração por intermédio do Espírito Santo, sabemos que Ele existe, nos vê, nos ama e se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. Sabe o que mais? O nome Ismael significa Deus ouve. A visão de Deus está ligada inseparavelmente à sua audição. Ele vê o seu sofrimento e o meu e o dos seus filhos. E Ele ouve sua voz e a minha e a voz dos meus e dos seus filhos. Deus nos deu o dom especial da intuição materna. Conhecemos os nossos filhos melhor que ninguém neste mundo. Assim, podemos confiar no Senhor quando Ele nos dá essa sensação de que o nosso filho está escondendo alguma coisa de nós ou enfrentando algum problema no íntimo do seu ser. Stormy ou Martian compartilha a história do seu filho Christopher, que estava jogando beisebol na casa do amigo Steven, quando a bola bateu na janela panorâmica da casa. A mãe de Steven saiu pela porta da frente e perguntou, Quem fez isso? Não fui eu, disse Steven. Não fui eu, disse Christopher. Steven, você não quebrou a janela com essa bola? Perguntou ela. Não quebrei não, respondeu ele enfático. Christopher, você quebrou a janela com essa bola? Se você me viu fazer isso, fui eu. Se você não me viu fazer isso, não fui eu, respondeu Christopher com uma voz mais trivial. Não vi você fazer isso, disse ela. Então, não fiz isso, replicou ele. Quando a mãe de Steven nos disse o que tinha acontecido, soubemos que precisávamos lidar com isso imediatamente para que Christopher soubesse que não podia se safar mentindo. Christopher, alguém viu tudo o que aconteceu. Você gostaria de nos contar sobre isso? Disse, querendo a sua confissão completa e um coração arrependido. Está certo. Eu quebrei a janela, contou ele com a cabeça inclinada. Tivemos uma longa conversa sobre o que a palavra de Deus fala a respeito da mentira. Satanás é um mentiroso, disse-lhe. Todo o mal que ele faz começa com uma mentira. As pessoas que mentem acreditam que a mentira deixará as coisas melhores para elas, mas, na verdade, ela faz exatamente o oposto. Porque dizer uma mentira significa que você se alinhou com Satanás. Toda vez que mente, dá a Satanás um pedaço do seu coração. Quanto mais mente, mais dá espaço no seu coração para o espírito mentiroso de Satanás, até não conseguir parar de mentir. A Bíblia diz, a fortuna obtida com a língua mentirosa é ilusão fugiria e armadilha mortal. Provérbios 21, 6. Talvez você ache que está conseguindo alguma coisa mentindo, mas o que de fato faz é trazer morte para a sua vida. Um bom tempo depois desse incidente, Christopher me perguntou quem o tinha visto naquele dia. Foi Deus, expliquei. Ele o viu. Sempre peço a Deus para me revelar qualquer coisa que preciso saber sobre você ou sobre sua irmã. Ele é o Espírito da verdade. Mamãe, isso não é justo, disse ele. Depois disso, no entanto, ele passou a me confessar qualquer mentira que dissesse. Achei melhor lhe dizer antes que você ouça. Ouça de Deus, explicou ele. Oro para que o Senhor lhe falar a respeito da vontade dele para a sua vida, para o seu casamento e para a sua família. Peça-lhe, Pai, ajuda-me a ouvir a voz do Espírito Santo. Aumente a minha sabedoria e discernimento em relação à minha própria vida espiritual, ao meu casamento e ao meu relacionamento com meus filhos. Revele-me qualquer desonestidade ou outros problemas que possam feri-los. Ensina-me a ouvir com cuidado e sem julgamento. Ajuda-me a estender a graça aos meus filhos. Não tenha medo de interferir com amor na vida dos seus filhos, quando for necessário. Use as Escrituras para apoiar as suas palavras e ações. Diga aos seus filhos as suas expectativas e tenha certeza de assegurá-los com palavras como Amo você, Deus ama você e acho você maravilhoso. O propósito de Deus com a prestação de contas é sempre produzir a restauração do nosso relacionamento com Ele e com os outros. Talvez Ele a esteja designando para ajudar a trazer o coração dos seus filhos na direção dEle. Amo você, Deus ama você.